Sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal, o canal Arte dos Irmãos e o canal Que Precisa Pessoal, hoje vamos fazer uma receita como sempre, simples e fácil aqui no nosso canal E o vídeo de hoje, a receita de hoje é, ué, ué, salada de maionese pessoal Isso mesmo, salada de maionese, é uma salada simples mas deliciosa Tem muitos vídeos explicando como fazer salada de maionese mas com certeza essa receita Tá rindo aí, por que mano? Essa receita com certeza vai bombar Seja muito papo meus amigos, vamos para a receita E é isso aí amigos, então vamos dar início aqui a nossa receita Nossa receita de salada de maionese, fica uma delícia Pessoal, então aqui nós vamos limpar a cenoura, beleza? Vamos limpar Aqui não tem uma quantidade pessoal, de quantas cenouras né, vamos usar Quantas batatas, não Aqui só uma, um modo como se prepara essa salada de maionese Aí né, vamos cortar lá no meio Vamos fazer uma tira aqui maior Desse jeito Lembrando pessoal, que nós temos vídeo aí todos os dias Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal E se você já é inscrito, não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações E deixa aquele joinha para que nossa receita venha a subir, nosso canal venha a crescer Que a gente vem trazendo muitas novidades E queremos agradecer muito, muito mesmo por todos os comentários positivos que nós estamos tendo E até mesmo aqueles comentários que é para melhorar E nós vamos melhorar para agradar todos vocês Tá certo? Então aqui nós já cortamos em tirinhas, tipo assim, que fosse fazer batata frita E vamos cortar em cubinhos, quadradinho assim Vamos fazer esse processo todinho E a nossa cenoura Pessoal, eu começo com a cenoura Por causa que a cenoura é mais difícil de amolecer Ela demora mais um pouco Então eu já coloquei o sal, a água e vou levar ao fogo Então eu já começo por ela E vou colocar aqui dois ovos Você pode colocar mais, hein? É só aqui uma sugestão E enquanto a cenoura vai amolecendo Eu já vou cortando a batata Você faz o mesmo processo, pessoal Corte, limpa a batata Descasque ela E faça o mesmo processo lá da cenoura Faz as tirinhas e vai cortando em cubinhos assim como eu estou fazendo Então depois dela, pessoal Toda cortada A nossa batata Nós vamos Lavar ela Então vamos cortar aqui primeiro tudinho Estamos na última já aqui Já estamos na última Pronto, agora nós vamos lavar A nossa batata Lembrando que a cenoura já está no fogo, hein? Vamos lavar aqui Depois de lavadinha Pronto Depois de lavadinha Nós vamos agora Colocar lá junto Com a cenoura A cenoura já é quase molinha É o tempo que vai amolecer agora os dois juntos Quando a batata estiver no ponto A cenoura já está excelente Muito bem Vamos deixar aqui Cozinhar um pouquinho Então já cozinhou Eu tenho o costume de fazer assim Com a colher pelo lado Para ver se já está molinha Já está ótimo A batata não pode ficar aquela batata muito mole Nem muito dura O pessoal tem que ser Al dente Senão na hora de a gente misturar os outros ingredientes A manonesa vai ficar É um purê Então já deixei esfriar um pouco É muito importante deixar esfriar Se colocar a maionese Com os legumes quentes Pessoal Vai ficar só aquela água da maionese Não vai ficar legal Tá certo? Aqui eu tenho uma caixa de milho Acho que é 395 gramas Nós vamos tirar o soro, pessoal E lavar ela Tirar o soro e passar uma água E vamos colocar aqui Fica um espetáculo, pessoal Eu vou deixar um pouquinho aqui de milho Para a gente colocar em cima depois Mas se você quiser colocar logo tudo Não tem problema não Agora vamos colocar o cheiro verde Cheiro verde espetacular, pessoal Muito bom Eu gosto de colocar cheiro verde Em tudo que eu faço de comida Assim, eu acho muito gostoso mesmo Realça o sabor Aí agora nós vamos cortar Os dois ovos Eu tenho o costume de fazer desse jeito, ó Pessoal, não se esqueça de escrever aí no canal De compartilhar, de dar um joinha E deixe um comentário aí Dando sugestão Até mesmo pedindo receita Que a medida do possível, né? Vamos aí fazer a receita que você está pedindo Certo, pessoal? Então aqui nós já colocamos os ovos Vamos colocar a maionese Então a maionese, não vou falar assim Ah, compra um sachê de 200 gramas E eu quanto mais maionese tiver Eu gosto de pôr que fica mais gostoso Só que aqui eu coloquei muita maionese Mas eu gosto de bastante maionese Assim nessa salada Aí nós vamos colocar aí Misturando aos poucos Vamos fazer esse processo, ó Faça isso Aos poucos E não tem segredo, pessoal É muito fácil, é simples A dica aí que eu dou É sempre começar pela cenoura Para ela já ir molecendo Para não ficar muito dura Porque se a gente colocar os dois juntos Para ferver junto Aí vai acabar que a batata Ela amolece mais rápido E a cenoura ainda fica dura Então já começa pela cenoura Tá certo? Se você está gostando aqui dessa dica Está gostando dessa receita Não se esqueçam, pessoal De compartilhar, de se inscrever no canal E deixe um joinha Então é isso aqui, pessoal Foi o resultado Da nossa salada de maionese Beleza? Então, tenha um bom apetite Abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau